A Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Manaus planeja fiscalizar as empresas de ônibus quanto aos trabalhos de manutenção dos veículos. Esperar faz parte da rotina de seu Francisco. Ele chega a aguardar uma hora e meia pelo ônibus que o leva do centro até Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Quando quebra um, sabe, aí pronto. Não deixa de rodar? É, deixa de rodar, né? E mesmo fica engarrafamento, aí pronto, aquela hora. O ônibus já custa, ainda mais quando acontece isso aí que custa mesmo, né? Só que o problema não está só na demora. Passa também pela fraca manutenção dos veículos. Em tom de reclamação, Roberto fez um raio-x dos coletivos da cidade. É uma situação difícil, entendeu? Lotado, os ônibus estão quebrados, entendeu? O prefeito quer aumentar a passagem, entendeu? E ninguém faz nada. Em Manaus, só durante o mês de março, 436 ônibus acabaram passando por panes elétricas ou problemas mecânicos. A situação foi tão grave que um dos transportes acabou pegando fogo num dos principais terminais aqui da cidade. E não é só esse o problema enfrentado pelos usuários. Há também o problema da infraestrutura das paradas. Agora chove forte na cidade e muitas goteiras estão espalhadas por todo o abrigo. O assunto repercutiu na Câmara Municipal. O vereador Jair do Oliveira é motorista de profissão e afirma conhecer as dificuldades enfrentadas pela categoria. É preciso haver, eu digo, uma fiscalização dentro das manutenções. Não adianta só olhar na rua. Fiscalização tem que ir lá para dentro, a manutenção à noite. É à noite fiscalizar para ver se está sendo feito mesmo a questão da manutenção dos ônibus. Semana passada, membros da Comissão de Transporte da Câmara se reuniram com representantes da SMTU, do Sinetran e da OAB para avaliar o problema. Nós vamos fazer também uma visita técnica nas empresas, nas garagens. Devemos levar um mecânico para nos acompanhar, para verificar de que forma eles estão fazendo essas manutenções. Olha mesmo, debaixo de muita chuva, centenas de professores participaram de mais uma manifestação hoje em frente à sede do governo aqui em Manaus. Algumas escolas permanecem sem aulas. O governo agora analisa um estudo que foi apresentado pela categoria. Cerca de 1.200 professores se reuniram na manhã desta segunda-feira em frente à sede do governo na Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Mesmo com forte chuva, os professores não arredaram o pé. Desde as 7 horas da manhã, eles estiveram aqui em frente à sede do governo e por diversas vezes eles fecharam aqui a Avenida Brasil. Uma comissão do comando de greve protocolou na sede do governo um estudo feito pelo Diese, que segundo eles, apresenta perdas salariais da categoria de 9% desde 2014. Esse documento foi um pedido do governo na última reunião que a gente teve com o comando, com o Cintean e o comando de greve. Eles pediram um estudo para que a gente comprovasse a porcentagem e foi o que a gente fez hoje. O Diese, que representa, fizemos e nós entregamos e protocolamos. Nós esperamos ansiosamente a resposta o mais breve possível. Durante uma coletiva na sede do governo, Wilson Lima comentou sobre a manifestação. O governo está conversando com todas as categorias e sempre disse isso e tenho provado isso, não só no discurso, mas nas ações, de que o governo do Estado está aberto ao diálogo. Seja através dos nossos técnicos, através dos nossos secretários, estamos mostrando os números de como nós recebemos o Estado e das limitações que nós temos diante da lei de responsabilidade fiscal e diante também da nossa questão orçamentária e financeira. Os professores se dispersaram por volta do meio-dia, quando a polícia militar desbloqueou parte da Avenida Brasil. O governo agora tem 48 horas para analisar o estudo apresentado pela categoria. Enquanto isso, a greve deve continuar. Neste momento, os professores participam de uma reunião na sede do governo, onde recebem uma contraproposta. E essa contraproposta deve ser analisada amanhã pela categoria em Assembleia. As ruas do Distrito Industrial de Manaus devem receber nova malha asfáltica e as obras começam depois desse período chuvoso. Os problemas existem, são visíveis e interferem na logística das cargas que transportam produtos industrializados. Nas estradas que interligam a Zona Franca à região central de Manaus, os buracos estão por toda a parte. Há pontos em que é preciso reduzir a velocidade para poder seguir viagem. Em algumas situações, os danos causados aos veículos são irreparáveis. É perigo de tudo, né? O veículo vai quebrar mais rápido. É perigoso acontecer alguns acidentes, né? Por causa de buraco, entendeu? A carga também fica comprometida. Com certeza, a carga também fica comprometida dentro dos contêineres, entendeu? Aí tudo isso pode acontecer. O impasse judicial deixou à deriva por vários anos o plano de recuperação asfáltica do Distrito Industrial. A partir de agora, essa competência cabe à Prefeitura de Manaus. Dois lotes já foram assinados. O investimento deve ser de aproximadamente 136 milhões de reais. O governo federal destinou 150 milhões de reais para o recapeamento asfáltico da Zona Franca. As obras dos lotes 2 e 3 correspondem à parte mais interna do Distrito Industrial. Essas devem começar assim que acabar o período das chuvas. E finalmente chegamos ao ponto de poder agora, após o aval que certamente virá da Suframa, do Coronel Menezes, nós podermos dar o pontapé inicial para essas obras tão relevantes. As obras do lote 1 correspondentes à região da Bola da Suframa ainda não foram licitadas em função da falta de uma empresa especializada em drenagem. O certame segue em andamento. O superintendente da Suframa acredita que a recuperação asfáltica irá ampliar os investimentos das indústrias na Zona Franca, melhorando a captação de recursos para o Estado. O Distrito 1 será feito a posteriori, no dia 20, se eu não me engano, de maio, mas será feito o novo certame. Mas a prioridade, em função do que nós estamos recebendo, é o lote 2 e 3, que inicia com a Bola da Sansão. No próximo bloco tem festa em Parintins. Os Bombais, caprichoso e garantido, movimentam a cidade antes mesmo do Festival Folclórico. É depois de intervalo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL